Música Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao Universo da Matemática. Meu nome é Pedro Evaristo, professor do AEP Concursos. Estamos aqui com esse projeto maravilhoso para você que está se preparando para o concurso da PRF. E hoje trago uma dica especial aqui para você, para a gente falar de problemas de contagem, um assunto que muita gente tem me pedido. Vem comigo. Quando a gente fala de problemas de contagem, o que a gente está falando? Problema de contagem são problemas aritméticos. Pedro, e o que é aritmética? Vamos conversar por aí, né? A aritmética é toda vez que você só usa as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, ou usando só um esqueminha, sem ter que montar equação. Porque álgebra é justamente quando a gente usa uma solução algébrica, é justamente quando a gente usa uma equação, um sistema, função. Quando você usa uma dessas coisas para poder montar a resposta. Quando você só usa as operações básicas da aritmética, problema aritmético. Bom, problemas de contagem são problemas em que você vai ter que contar elementos. Por exemplo, quantos algarismos eu vou gastar se eu fizer 270 páginas de um livro? Quando eu leio, eu tenho 270 páginas, quantos algarismos eu tenho? Ou o contrário, ele pode dar o total de algarismos e pedir para você descobrir o número de páginas. Ele pode dizer assim, da página 1 até a página 50, quantas vezes aparece o dígito 2? Da página 1 à página 500, quantas vezes aparece o dígito 2? Aí qual é a dica? Você conta quantas vezes o 2 aparece na coluna das unidades, quantas vezes o 2 aparece na coluna das dezenas, quantas vezes ele aparece na coluna das centenas e soma. Quer dizer, são situações em que você tem chamado problemas de contagem. Vem comigo aqui, deixa eu dar uma dica especial. Se você diz assim, da página 10, da página 30, a página 40, de 30 a 40, são quantas páginas? São 11 páginas. Pedro, mas como? Não seriam 10, 40, tirando 30, 10? O problema é que como eu digo de até, toda vez que eu digo de tanto a tanto, entra os dois limites extremos. De 30 a 40, entra o 30 e entra o 40. Quando eu faço 40 e tiro o 30, eu tirei a página 30, por isso que deu 10. Mais 1, que é a página 30 de volta, 11. Outra maneira de pensar é a seguinte, vem comigo. Da página 1 à página, da página 30 a 40, como a gente viu, são 11 páginas. Por quê? Porque de 1 a 40, são 40 páginas. Tirando de 1 a 29, ou seja, tirando as 29 páginas que estão abaixo do 30, sobram quantas? 11. Por outro lado, se eu disser entre 30 e 40, muito cuidado, entre 30 e 40, não entra o 30 e não entra o 40. Então, são quantas páginas? 9. Por quê? Porque quando eu digo entre 30 e 40, é do 31 ao 39. São 39 páginas que estão abaixo do 40, tirando as 30 primeiras páginas, 9. Legal? Veja esse exemplo aqui interessante. Quantos algarismos um datilógrafo digita para numerar cada uma das 250 páginas de um livro? Qual é o segredo desse tipo de questão? O segredo é você contar quantos algarismos vão aparecer da página 1 à página 9. Por quê? Porque todo mundo só tem um dígito. Quantos algarismos vão ser da página 10 até a 99? Quantos algarismos tem da página 100 até a 250? Porque todo mundo tem três dígitos. Ou seja, eu vou criar um critério de contagem. Vem comigo. De 1 a 9, são nove páginas. Todo mundo tem um dígito. Portanto, são nove dígitos. Já da página 10 a 99, 99 tirando as nove primeiras páginas, são 90 páginas de dois dígitos. Portanto, 180 dígitos. E da página 100 até 250, 250 tirando 100, daria 150. E 250 tirando 99, são 151. Vezes 3, 453. Portanto, 9 dígitos mais 180 dígitos mais 453 dígitos, 642 dígitos ou algarismos ou símbolos. Bacana? Bom, essa é a dica. Problemas de contagem, um assuntozinho muito bacana que eu apresentei para vocês. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tamo junto, 100% na construção do seu conhecimento. Para o alto e avante. Música 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 Música